Você tem lida de bicho-papão? Deveria. O bicho-papão de que eu tô falando se chama Previdência. Hoje, o Tesouro tem que, além das contribuições que nós todos fazemos pra Previdência, ele tem que pegar mais 2,5% do PIB brasileiro, ou seja, 2,5% do salário de todos os brasileiros, e separar pra cobrir o buraco da Previdência. O problema é que isso não para de crescer. Isso chega em 2045 em 3,5% do PIB, em 2,5%, chega em 10% do PIB. Então, imagina o seguinte, de cada R$100 que você ganha, R$10 vão só pra cobrir o buraco da Previdência. É pra aí que a gente tá caminhando. No mundo real, o que vai acontecer é que esse dinheiro vai ter que sair de impostos mais altos, redução de recursos pra saúde, pra educação, pra segurança, na prática. Das duas de uma, ou o Brasil reforma a Previdência, ou a Previdência engole o Brasil. Aprevidência engole o Brasil. Obrigado.